Eu não tenho que pegar a barra, eu não tenho que ficar com o negócio, pronto. Mas eu agradeço, sinceramente, você me trazer essa recordação e só espero que você não mude nada, continue assim como você está, não precisa fazer discurso nem nada, o povo gosta de dizer como você é, não sei como é, é um jeito, é igual a mim, precisam falar assim, você não tem carisma, você tem carisma, não sei, não aprende na escola, é carisma, é inexplicável, é como você, o pessoal gosta do Bolsonaro da maneira que o Bolsonaro é. É difícil dizer também que nós o tínhamos honrado, e Cunhares e Selo, que afinal de contas, o senhor também tem um carisma que ninguém consegue entender, é uma realidade, não consegue, dá a tua simpatia, do teu sorriso característico, e assim sendo, nada como em vida, em mentalizar a sua pessoa aqui no Brasil. Obrigado, professor, mas sinceramente, eu gosto muito mais de ter recebido da tua mão, porque eu simpatizo com você, porque eu não sei, porque eu não sei.